Tudo bem com você? Vamos conversar sobre a operação da Polícia Federal, a caça dos propagadores de fake news. Todos eles, sem nenhuma exceção, ligados ao Bolsonaro. Alguns ligados de forma sanguínea, que é o caso do Eduardo Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro, que são, para muita gente desse país, os chefes do gabinete do ódio, que inclusive alugaram uma casa, uma mansão em Brasília, para o Alain Santos, o blogueiro que espalha mentiras, fake news e ataques à democracia brasileira, como o pedido de fechamento do Congresso e o pedido de fechamento do Supremo Tribunal Federal. Vamos conversar um pouco sobre isso, bem rapidamente aqui e agora, mas eu quero pedir que você se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos e você se transforme em membro. Ajude aqui o nosso projeto. E como você pode ser um membro do Resistência Contemporânea? O botão ao lado do botão de inscrever-se tem lá, seja membro, clique e escolha um valor para você contribuir com esse projeto aqui, que é um projeto do povo, que é um projeto da classe trabalhadora. Os filhos do Bolsonaro, o Eduardo e o Carlos Bolsonaro, reagiram a essa operação da Polícia Federal no dia de hoje. E é interessante que a gente lembre o seguinte, esses caras estão agora, nesse momento, reagindo contra a polícia, essa operação da Polícia Federal, dizendo que é um exagero, tá certo? Mas ao longo desses últimos seis, sete, dez anos, a perseguição à Polícia Federal e ao Estado golpista brasileiro, a partir de 2016, em cima das esquerdas, foi enorme, a gente não pode esquecer isso. E eles riam, tá certo? E espalhavam mais e mais fake news. Pega a história da Dilma Rousseff, quando era presidenta, antes de 2016, de 2014 a 2016, e durante a campanha, em 2014, ela foi atacada de todas as formas, até porque, por ser mulher, por ser mulher, ela foi atacada de todas as formas. Não sei se vocês lembram disso. E eles riam, eles ajudavam a propagar as violências contra a mulher Dilma e contra a presidenta Dilma Rousseff. Contra o Lula, nem se fala. O que falaram de Luiz Inácio Lula da Silva, da dona Marise e dos filhos e netos do Lula, foi um completo absurdo. Se você pegar a campanha eleitoral, foi uma mentira atrás da outra. Muitos especialistas defendem que, sem as fake news, Bolsonaro não estaria no poder, não teria ganho às eleições. Então, essa operação da Polícia Federal de hoje, em busca de vários apoiadores do bolsonarismo, é fundamental para a gente entender, de forma clara, tranquila, várias coisas. Uma delas é que a eleição da extrema-direita em 2018, a vitória da extrema-direita em 2018, só foi possível por causa das fake news. E a esquerda tem denunciado isso na Justiça. Tem vários processos no Tribunal Superior Eleitoral para investigar isso, e eles nunca investigaram. Mas como agora eles resolveram atacar o Supremo Tribunal Federal, o Supremo resolveu abrir esse inquérito que está hoje, no dia de hoje, fazendo busca e apreensão na casa de muita gente. Entre os alvos de buscas estão o fundador do site Terça Livre, Alain dos Santos, Sarah Winter, o ex-deputado federal e presidente do PTB, Roberto Jefferson, Edgar Corona, Reinaldo Bianchi, Winston Rodrigues, Bia Kicis, Carlos Ambelli, Luiz Felipe de Orléans e Bragança, Luciano Hang, o deputado estadual Douglas Garcia do PSL e a ativista bolsonarista Sarah Winter. Então tem um grupo grande de pessoas, todas ligadas ao bolsonarismo, que está sofrendo nesse momento, tá certo? Busca e apreensão de coisas, de telefones, de computadores, para comprovar, para valer essas fake news, esses ataques à democracia brasileira, ao Supremo, ao Congresso. E a fraude brutal nas eleições de 2018, que elegeram a extrema direita bolsonarista, que está destruindo o país. Isso fica muito claro nessa operação da Polícia Federal de hoje. Comente, não deixe de comentar, escreva-se aqui o seu comentário e vamos debater. Inscreva-se, compartilhe, dê um gostei em nossos vídeos e seja membro do canal. Até mais.